Mas afinal, a liberação do FGTS prejudica a economia? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Existem alguns fundamentos que nós precisamos entender. Algumas pessoas estão defendendo e talvez interesses próprios, setores defendem, a manutenção das regras atuais do FGTS para que não permita-se o saque do FGTS. Ocorre que nós temos milhares de trabalhadores que passam por necessidade. E o FGTS é um dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica Federal que sustenta, sim, um mecanismo de enriquecimento. Sabe para quem? Para a Caixa Econômica Federal. O dinheiro do trabalhador é servido para emprestar para a construção civil, que a Caixa Econômica Federal ganha uma bolada lá com juros praticados, depois não repassa o lucro para os trabalhadores, e o trabalhador fica com a correção que é sempre abaixo da inflação. Foi sempre assim, até agora não mudou. E alguns setores ainda começam a fazer pressão com o governo para não liberar o saque emergencial do FGTS. Eu defendo a tese o seguinte, o FGTS, quando liberado, ele gera um ciclo positivo na economia. E eu vou mencionar qual é esse ciclo positivo, pois defensores de alguns setores, principalmente aqueles ligados à área da construção civil, defendem que não podem liberar o FGTS, pois pode reduzir o montante. O montante que está sendo liberado não reduz, não significa algo que possa afetar a economia. Até mesmo nós precisamos saber que esses setores precisam buscar outras fontes de financiamento, não o dinheiro do trabalhador. Por que a Caixa Econômica Federal, que tem 700 bilhões, não empresta esses 700 bilhões, que não é do trabalhador, é dela? Será que esse valor que a Caixa tem de 700 bilhões não foi construído através dos ganhos que a Caixa tem no fundo de garantia? É exatamente isso. Mas voltando ao ciclo positivo, toda vez que o governo libera o saque emergencial do FGTS, os trabalhadores sacam esse dinheiro e consomem na sua localidade, nos pequenos estabelecimentos, é na vendinha, é no mercado, no açougue, na farmácia, na padaria, na quitanda. Esses estabelecimentos ficam fortalecidos, conseguem manter os postos de trabalho, conseguem até, em alguns casos, se desenvolver. Com isso, o governo também ganha, pois depois de tudo isso, o governo recebe através dos impostos que ele arrecada. E nós sabemos que no país, no nosso país, há em torno de 36% de tudo que é produzido volta para o governo em forma de imposto, seja o governo estadual, federal ou municipal. A conta é aí, é essa mesmo que deve ser feita. Por um lado, os setores querem defender a não liberação do saque emergencial do FGTS, mas por outro lado, nós sabemos que o trabalhador é que vem investindo o seu dinheiro sem ter o retorno devido. A Caixa Econômica Federal é quem ganha muito com o dinheiro do trabalhador e acaba fazendo uma correção que fica abaixo da inflação. Os juros e os ganhos são distribuídos em proporção menor. Nós sabemos, inclusive, que agora, em 2021, nós teremos uma redução do lucro em relação ao ano de 2019. Agora, comenta aqui o que você acha de tudo isso. Você acha que essas pessoas que estão defendendo a não liberação do saque emergencial não têm interesse próprio? Será que você, agora, trabalhador, não pode fazer valer os seus direitos? Será que você já questionou o deputado, deputada, senador e senadora em quem você votou para que possa mudar essa regra de gestão do FGTS, que possa mudar essa legislação, que só penaliza o trabalhador? Fica essa enquete aí para você, para que você possa pensar. E, se você quiser, pode também comentar aqui. Aproveita também para comentar o seguinte. Este conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil, deixe o comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece. aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós produzimos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te encontrar num próximo vídeo. Tchau, tchau.